Boa tarde pra você, tudo jóia? SBT e você está no ar e olha, hoje a gente vai falar de plantinhas aqui, é? Você gosta de ter plantas aí na sua casa, mas às vezes você não tem muito espaço, não tem muito tempo pra cuidar delas, então você não pode perder o SBT e você de hoje, porque a gente vai falar, ó, das mini plantas. Elas são ótimas opções pra você decorar a sua casa. E as suculentas então? Elas são bonitinhas demais, fáceis de cuidar e são ótimas opções pra quem quer começar a ter um jardinzinho dentro de casa. Também vamos te ensinar a fazer um terrário, gente, nada mais é do que um mini jardim, é uma graça. É possível sim que você já tenha visto vários terrários por aí sem saber o nome mesmo, né? A verdade é que os terrários são feitos em espaços pequenos, com plantinhas pequenas, como se fosse um jardim encantado. Tudo isso e muito mais hoje aqui no SBT e você. E um ótimo programa pra gente. Eu já quero começar logo de cara, mandando um beijo pra Roseli de Catanduva, que já mandou o WhatsApp pra gente, dizendo que já tá ligadinha no SBT interior, esperando o SBT e você começar. Então, Roseli, um beijo pra você. Começou. Obrigada pela sua audiência. E olha, quero começar falando de Saúde Cap. É, porque tem muitos prêmios, toda semana tá aqui ligadinho, né? Junto com a gente. Então, preste atenção. O primeiro prêmio tem 6 mil reais pra gente. No segundo prêmio, um Onix Hat Joy. No terceiro prêmio, o novo HB20. E no quarto e grande prêmio, um Civic geração 10 Sport. E tem mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. O sorteio acontece ao vivasso aqui no SBT interior no próximo domingo, dia 7, às 10 horas da manhã. Pra você concorrer, é só comprar esse certificado aqui, olha, que é um certificado de contribuição. Custa só 10 reais, é baratinho. E ainda você ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Então, atenção, São José do Rio Preto e toda a região. 4 grandes prêmios, mais os giros da sorte. Fácil, hein? Compre já o seu certificado no valor de 10 reais. Faça o bem, concorra aos prêmios. E eu, ó, tô torcendo por você. Juntinho com o Saúde Cap. Aproveite. Bom, hoje é quinta-feira e o que que tem? Tem a Batalha dos Trucks. A gente vai conferir hoje a primeira fase das quartas de final dessa Batalha dos Trucks aqui do Quintal Food Park. Quem vai batalhar hoje? Torcidinho versus Olha Elas. Quem será que ganhou? Vamos conferir agora. A gente vai conferir agora. Oi, gente. Nem vi que vocês já estavam aí. Brigadão, viu? Hoje eu tô até tomando um pouquinho de água porque estamos nas quartas de final. Vocês não têm ideia como tá pegando fogo essas batalhas, gente. E a galera que tá competindo hoje é bem assim. Ou eu ganho, ou eu ganho. Estamos com Torcidinho e também Olha Elas. Quem será que leva? Eu acho que eu vou conversar com as meninas pra ver o que elas estão achando, o que elas estão sentindo e também o que prepararam. E você que tá por aí vai acompanhando tudinho junto comigo. Vem! E nessa competição das quartas de final, estamos aqui com a Karina, que já está um pouco ansiosa. Bastante ansiosa. Mais pouco. Tá preparada já pra participar, pra ir pra final? O que você acha? Ah, eu espero chegar na final, sim. É uma vontade minha, né? Sim, estar na final. Conta pra gente o que você preparou pra chamar mais a galera, você publicou, como que foi? Publiquei, coloquei algumas porçõezinhas na promoção, fiz bastante coisa, sim, pro pessoal, pra agradar os meus clientes que vêm toda batalha que eu chamo, né? E eu tô sentindo que já chegou uma galera aqui que você convidou. Ah, já chegou bastante gente. Tem muita gente por vir ainda. Muita gente por vir. Ou seja, vamos nos encontrar na final? Se Deus quiser. Gain, também. Quem também está nessas quartas de finais hoje é a Fer, que já tá aqui do meu lado, do torcidinho. E como tá a ansiedade? Hoje eu tô super ansiosa, né gente? Porque porções, né? Os petiscos do óleo a elas, além deles serem deliciosos, a pessoa consegue comer mais de um. Então, eu tô aflita assim. Será que a Karina vai vender mais petisco do que sorvete? Mas eu tenho confiança. Porque hoje tá calor, graças a Deus, igual a outra fase. E eu tô vendo que o pessoal tá sentindo calor. Então, eu tô apostando que o pessoal vai tomar mais de um sorvete hoje. A família tá aí, os amigos estão aí. Chamou todo mundo. Chamei todo mundo de novo. Pessoal, não jantem. Vamos jantar sorvetes, milkshakes, canecas, potes de Nutella, né? Vamos ajudar, não é? É. Vamos colaborar com a sorveteira. Porque tem que ir pra final. Temos que ir pra final pra continuar nessa batalha que tá uma delícia, né? Tá muito boa mesmo. E essas duas hoje vão ser espetaculares. Karina e Fernanda, as duas adoram uma competição. Vamos ver no que vai dar, né? Vamos. Torcidinho, hein, gente? Ó, torcendo pro torcidinho. Falou. Vocês estão percebendo que a torcida tá grande aqui. Todo mundo tá querendo saber quem será o vitorioso dessa noite. Olha elas! Torcidinho! Pois é, pois é. Mas agora chegou o grande momento. O momento, por favor, nossas auditoras. Nossas auditoras aqui dessas quartas de final. Estão aqui. As duas vieram de verde. Vieram de verde. Vem cá. E diga pra mim. Foi bem assim, apertado. É tenso, sempre é tenso, né? Bastante. É acirrado, é compra por compra, é um por um. É impressionante. Eu vi vocês contando ali, tava complicado mesmo, né? Tava complicado, tava complicado. A gente, meu Deus, será que vai dar um empate? Será que não vai dar um empate? O negócio foi apertado. O legal é que a gente vai conversando. Eles aqui atrás, ó, a carinha deles, eles estão querendo me matar. Porque eles querem saber do resultado que eu vou descobrir agora também. Só um momentinho, deixa eu... Tantantã. Tantantã. Muito bem. Deixa eu ver. Tá. Ok. Sério? Uhum. É sério? Sério. Nossa, gente. É. Nossa. Eu falo. Nossa. Vocês não vão acreditar. É pouco? Pouco. Sempre é pouco, né? É impressionante. Quando a gente fala pouco, às vezes vocês podem pensar, ai, tá querendo... Não é não, gente. A batalha foi assim, ó, voto a voto. Foi mesmo. Foi voto a voto. A contagem ali foi apertada. Meu coração tá aqui, ó. Por isso que as pessoas precisam vir pra batalha, pra poder fazer com que o seu truck ganhe, né? Então, assim, quanto mais gente vir, mais rápido o seu truck vai ganhar. Passar de fase. Aquele seu pedido faz a diferença, não é? Faz, faz. Uma casquinha, uma porção de pastel, uma porção de batata, já faz uma diferença. E hoje? Por uma diferença mínima. Quando eu digo diferença mínima, é mínima mesmo. Vai, mãozinhas pra cima, assim, ó. Todo mundo, o pessoal tá meio ansioso aqui. E o vencedor? Dessa quarta... Gente, eu tô ansiosa. Dessas quartas de final, foi... Torcidinho! Por pouco. Por pouco. Os dois, os dois foram, assim, excepcionais. Parabéns, Ufê. Obrigada. Parabéns pra Karina, que, sinceramente, eu tô bastante surpresa. Porque competir com porção é muito difícil, gente. É muito difícil. Foi voto a voto, né, Karina? Mas parabéns também. Pra mim foi uma batalha que eu esperava, assim, eu queria ganhar, porque eu sou competitiva. A minha vontade era chegar à final. Só que a hora que eu via casquinha a casquinha com porção, eu achei muito, muito diferente, assim. Mas valeu participar? Valeu participar? Valeu, valeu. Pra mim seria melhor se eu fosse campeã, mas tá bom. Karina é super competitiva, já está certo, mas, ó, arrasada. Não tem que terapias não resolvam. Mas tá tudo certo. E agora, como vai ficar? Aqui, semifinal. Logo eles estarão na semifinal. E nós voltaremos na próxima semana com mais dois competidores, pra ver quem também vai disputar a semifinal com a galera. Até mais, gente. Parabéns aí ao ganhador e parabéns sempre a todos os competidores, né? Mas lembrando que não existe um ganhador, né, gente? Não existe um vencedor. O quesito aí é qualidade. Todos são sempre muito bons. Quem conhece o Quintal sabe disso. E, ó, tem promoção imperdível pra hoje, pra você aí que teve vontade de ir pro Quintal, né? Você compra um produto e ganha outro, igualzinho, do mesmo valor. É só consultar os trucks participantes, ok? Corra pro Quintal hoje e aproveite. Lembrando que pra participar você deve falar as palavras-chave, que são flores do Quintal. Só hoje, hein? Essa super promoção válida somente hoje, como eu te disse, no Quintal Food Park e nos trucks participantes. Chega lá, fala as palavras-chave e você ganha outro produto no mesmo valor. Aproveite. Vai pra lá. Bom, chegou a hora agora de falar do futuro. Gente, eu tenho uma dica que pode mudar a sua vida. E quem é que não quer mudar a vida pra melhor, né? Eu tô falando da Uniplan. Presta atenção. Uma instituição que oferece professores qualificados, aulas diárias, uma estrutura completa pra você se qualificar direitinho pro mercado de trabalho, que tá cada vez mais exigente, né, gente? A Uniplan tem ainda a melhor relação custo-benefício do mercado. Presta atenção, ó. Apenas R$ 169,00 por mês. Você aí em casa vai estudar num grupo educacional presente em várias cidades do país. E o melhor, você só paga R$ 50,00 pela matrícula. Só isso. E conclui o seu curso superior sem dívidas. E não tem pegadinha não, viu? Eu tô te falando. Presta atenção. As mensalidades são de apenas R$ 169,00. E você vai investir no seu futuro. Faça já a sua inscrição, que é gratuita. Através do site aquivocepode.com.br. Ou melhor ainda, ligue agora pra eles. Tire todas as suas dúvidas. Confirme todas as informações no 0800 725 0045. Vou repetir. 0800 725 0045. Não deixe pra mais tarde, não. Faça agora essa ligação. Tire suas dúvidas, porque na Uniplan você pode, tá bom? Aproveite. Vamos pro rápido intervalo. Meio dia e 28, estamos ao vivasso aqui de São José do Rio Preto. Esse é o SBT e você. E hoje o nosso assunto são as mini plantas. Gente, uma fofura. Uma mais linda do que a outra. Você pode ter aí na sua casa. É barato, é fácil de cuidar. Alegra todos os ambientes. Ah, e esse aí, olha, é um terrário. A gente vai aprender a fazer junto um mini jardim, gente. Não é um doce. Então não sai daí que o intervalo é rapidinho. E eu já vou. Meio dia e 31, estamos de volta ao vivo de São José do Rio Preto. E olha, como eu gosto de apresentar coisa boa pra você que tá em casa. É, parceria nova no SBT e você. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Às vezes o pessoal fala, Mira, olha só que cabelo bonito. O que você fez aí no seu cabelo? Ó, Sr. Liz chegando no SBT e você. Toda linha aqui. Toda linha não. Porque toda linha, gente, não ia caber nessa bancada. Porque tem muito produto, viu? Mas alguns produtos aqui pra você já ver como é que funciona essa linha maravilhosa. Mas hoje eu quero apresentar pra vocês o Relaxa Fios da Sr. Liz, que é esse rosinha maravilhoso aqui, ó. Uma máscara ultra hidratante que reduz o volume e o frizz dos cabelos, deixando-os com aspecto de totalmente liso. Tudo que a gente quer, né, gente? O Relaxa Fios da Sr. Liz também vai tratar os fios, deixando macios e com muito mais brilho. E o melhor de tudo, sem formol e sem nenhuma química, que é o que a gente sempre fala aqui, né? A composição dele é totalmente natural, feita com óleo de macadâmia, ojom e silicones multifuncionais que juntos causam um impressionante efeito de cabelos lisos e sedosos. Você quer comprar agora mesmo o Relaxa Fios da Sr. Liz? Então você vai fazer assim, ó. Anota aí, senhorliz.com.br. É o site, senhorliz.com.br, que eles entregam em todo o Brasil. Você vai receber na sua casa. Olha que moleza, né? Então acessa agora, senhorliz.com.br. Você prefere o WhatsApp? Eles têm também. É o 17996350582. 17996350582. Além do Relaxa Fios, você vai poder comprar também e conhecer uma linha completa, como eu te disse, de produtos que vão deixar você muito mais bonita ou bonito, né, gente? E ó, logo, logo tem sorteio aí, tem promoção Dia das Mães. Não vou nem te falar, viu? Vou deixar pra semana que vem, tá? Senhorliz, um produto especial pra pessoas bonitas como você que tá em casa. Então aproveite e conheça. Você não sabe o cheirinho delicioso que tem também esse produto. Você vai amar. Aproveite. E ó, quero falar da minha roupa também, que hoje eu tô, ó, roqueira. Tô de gãs hoje. É Lerris, fabricação própria. Veste do 38 ao 50. Tem loja em São Paulo, Mirassol, São José do Rio Preto. É só você dar uma ligadinha no telefone que tá aqui embaixo ou acessar as redes sociais. Eles vão informar pra você onde tem uma Lerris aí na sua cidade. Gostou da minha blusa, do Gans? Eu amei. Então vai atrás e pegue uma pra você também. Aproveite e compre uma. É da Lerris, ok? Liga lá que eles vão informar onde tem uma loja pertinho de você. Agora você tá falando, Mirassol, eu quero ver as suculentas, eu quero ver as plantinhas, as mini plantinhas. Tá aqui, olha. Eu vou te mostrar agora, porque você vai ter uma aí na sua casa. Se é que você já não teve, porque é difícil quem não teve uma suculenta até hoje em casa. Tudo bem, Heitor? Seja bem-vindo. O Heitor, ele é biólogo. Heitor Liporassi e ele vai explicar tudo das suculentas pra gente, não é isso, Heitor? Isso, com certeza. Eu confundo muito a suculenta com o cacto, porque tem uns cactos que são mais fofinhos também. Às vezes eu achava que tinha suculenta assim, por exemplo, mais espetadinha, que era cacto, mas não é, né? Sim. É, aqui eu trouxe, né, variedades de suculenta, certo? E nós temos um tipo de cacto, né? Põe ela aqui mais perto. Esse é o cacto. Esse é o cacto, tá bom? O que que pra diferenciar os cactos das suculentas? Os cactos geralmente, eles possuem espinhos. Todos eles, tá? A maioria deles. As suculentas já não. Vocês podem perceber que as suculentas, elas já têm as folhinhas mais gordinhas. As suculentas são suculentas. Suculentas. Isso, daí o nome suculentas, né? Aham. O que que seria interessante a gente mostrar pro pessoal de casa? Eu costumo intitular elas da sensação do momento, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Porque o pessoal de casa pode observar que são uma variedade de cores, né? De texturas, de formas. Muito lindas. Que enchem os olhos de qualquer pessoa. Exatamente. Vitória, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, essa daqui, ela é bem grandinha, né? E as outras pequenininhas, assim, eu gosto de ver sempre as que eu tive foram assim, menorzinhas, né? Se eu trocar uma suculenta, comprar uma suculenta pequenininha assim e ir trocando ela de vaso, ela cresce? Isso, então, é uma coisa bem importante a gente deixar claro pro pessoal de casa, é que a questão das mini plantas, os produtores hoje, eles já estão lançando já as mudas menorzinhas, né? Essa acho que é a menorzinha de todas. Esses potinhos, que são os potinhos menores que a gente tá tendo no mercado hoje. Depois desse potinho, a gente já passa pra esse potinho um pouquinho maior, certo? E depois a gente tem a cuia, que é a cuia maior, que vem já bastante suculenta nesse tipo de cuia. E como você falou, se a gente comprar uma suculenta menor e passar pra ela, pra um vaso maior, ela vai desenvolver e ela vai crescer. É mesmo? Então, o que torna a suculenta mini é o recipiente. Olha! Então, se for um recipiente menor, o recipiente vai acabar limitando o crescimento dessa suculenta, ela vai se manter pequenininha. Agora, se for um vaso maior, nesse caso, ela vai desenvolver e ficar gorduchona, suculenta, assim, desse jeito, né? Uma suculentona. Isso. Agora, então, se eu comprar pequenininha e quiser manter ela num vasinho assim, tudo bem. Certo. Ela vai ficar assim, ela não tá, vamos dizer, sofrendo, ela não vai... Não, não. Ela não vai criar uma raiz maior do que o vaso e tentar se expandir mais do que o recipiente. Não, não, ela vai viver perfeitamente. Ela vai ficar pequenininha, como ela tá aqui, tranquila. Eu, como eu falei no jornal, não sei se você pôde ouvir lá de baixo, eu já tive uma suculenta, assim, e o que aconteceu com ela? Ela murchou, ela murchou, ela praticamente sumiu, como se ela tivesse secado, assim, ela virou um fiozinho, assim. E eu tava cuidando dela, eu juro pra você que eu tava. O que que eu fiz de errado, Heitor? Então, as suculentas, é importante o pessoal de casa ficar atento a isso, elas são plantas, a maioria delas, de clima desértico, né, e de solo arenoso. Então, elas são mais indicadas pra colocar em áreas que recebam uma maior incidência solar. Então, se você pegar uma suculenta e colocar dentro de um escritório, de um lugar mais fechado, que não seja um local arejado, ela não vai sobreviver. Foi isso, então. Ela tava no meu escritório. Isso. E um dos sintomas é justamente o que você falou, a sua suculenta, ela começou a ficar murcha, né? Ela vai ficando feia, feia até definhar e morrer. E aí, a primeira coisa que a gente faz é pôr em água. Isso. Outra coisa importante em relação à suculenta é a rega. Todas, a maioria das suculentas, vocês precisam regarem de 15 em 15 dias. Só isso? Só isso. Outra coisa que eu fiz errado. Isso, então. As pessoas costumam matar as suculentas pelo excesso de água. Então, eu costumo até dizer que matam elas afogadas, né? Então, o essencial é molhar elas de 15 em 15 dias e deixar elas num local que receba uma incidência solar. Perto de uma janela, numa varanda. Agora, dentro de casa, de uma sala, de um local mais escuro, aí eu já não recomendaria colocar a suculenta. Como eu, por exemplo, que quis tê-la no escritório pra enfeitar a minha mesa, eu posso ter no escritório e colocar ela pra fora todos os dias e depois voltar ela pra dentro? Aí, como que seria essa colocação no sol? Eu ponho no sol, deixo quanto tempo, ponho pra dentro de novo? Você acha que é legal? Correto. Ou também não daria certo? Teria essa possibilidade, né? De você deixar ela no escritório, né? Pra enfeitar. E você tá tirando ela aí durante umas 4 horas pra deixar ela num local que receba uma luminosidade. E depois você coloca ela de volta no seu local, no escritório. Porque ela vai, pelo menos ela vai recebendo essa luminosidade, ela vai tá sempre sadia. Eu queria mostrar o detalhe dessa daqui, Daniel, vê se você consegue mostrar. Eu achei essa daqui muito diferente. Essa eu nunca tinha visto. Essa é uma variedade bem diferente que chama bastante atenção do pessoal. Olha, ela parece de plástico, gente. Isso. Muito linda, muito linda. E outra coisa interessante, né, de ser dito também, que entre as suculentas existem algumas que resistem locais mais sombreados. E você escolheu justamente essa aqui, né, que ela é uma das suculentas que poderiam ficar no seu escritório, por acaso. Olha aí. Elas já não, 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 se você colocar ela num local com muita luz, ela já vai sentir. Então existem algumas espécies, dentre as suculentas, que resistem mais ou menos sol. Olha essa que coisa linda também. Muito bonita. Essa é bastante... Elas são fofinhas, assim, gordinhas, porque elas têm muita água dentro delas ou não? Justamente. Elas retém? A dica, né, para o pessoal de casa entender bem as suculentas, elas possuem as folhas gordinhas justamente porque os tecidos vegetais, eles acumulam água, certo? Então por isso que elas têm todas as folhas gordinhas, porque elas têm reserva de água. Então elas não precisam ter uma rega, né, de área, justamente porque elas têm essa reserva de água nas folhinhas. Então aqui, que é um lugar muito quente que nós vivemos, é uma planta que se adapta muito bem. Ela está fazendo sucesso em Rio Preto e região justamente por causa desse calor, né, que a gente... É bom que são plantas baratinhas também, né? Com certeza. Dá para a gente ter em casa tranquilamente. Com certeza. E essa daqui que ela é mais alta? Isso, aí a gente também tem as diferenças de alturas nas suculentas. A gente tem essas que são mais compactas, aí a gente já tem essa que é um tipo de calanchoe, né, que é da mesma família daqueles calanchoes que o pessoal costuma enfeitar às festas. Então a gente tem, a gente encontra suculentas mais altas e suculentas mais compactas. Olha essa aqui, amor, parece... tem brilho, né? Isso. Parece também artificial. É, às vezes, em algumas exposições as pessoas olham e pensam que é de mentira, né? Lindas, lindas, lindas. Essa aqui é quase... não é parecida com essa, né? É outra espécie. É outra essa, né? Isso, essa é a mesma dessa. Mesma dessa. Olha que linda, gente. Muito, muito linda. Elas realmente são... A diferença, então, além dos espinhos, né, da suculenta para o cacto, tem alguma diferença na forma de cuidar também? É, os cactos, eles já são mais resistentes que as suculentas, certo? Os cactos, as pessoas de casa podem regar ele uma vez por mês. Nossa, só isso? Só isso. Porque eles já são bem mais resistentes que as suculentas. As suculentas de 15 em 15 dias e os cactos, aí, uma vez por mês. E também deixar fora de casa. Isso, o cacto já não... eu não recomendo colocar ele em escritório, em local fechado. Os cactos já tem que deixar ele num local com maior luminosidade. E o cacto também cresce? Como ela, se eu mudar de vazinho, ele também cresce? Cresce. Todas as suculentas e os cactos, se a gente plantar, por exemplo, num jardim, eles, claro, vai demorar, né, com o tempo, mas eles vão ficar grandes. Olha que bacana, né, gente? Interessante. Show de bola. E depois, no outro bloco, a gente vai montar o terrário, é isso, Heitor? Isso, com certeza. Que também é outra moda, né? É outra moda. Que tá agora em alta. Uma tendência altíssima. Lindo, gente, lindo. É um mini jardim dentro da sua casa. Às vezes mora em apartamento pequeno, né, não tem tempo de ter um jardinzão, você pode ter um jardinzinho. Então, dá licença um pouquinho, você vai preparando as coisinhas aí e eu já volto pra gente acabar de fazer, tá bom? E você vem junto comigo, porque eu quero falar de uma coisa importante que hoje em dia a gente não vive sem, que é a internet, né, gente? Não tem jeito. Então, se você tá aí louco da vida e quer mudar o seu plano de internet e fala, mira, me indica alguma coisa, por favor, eu te indico a Vivo. Gente, você já conhece os planos Vivo, família? Então, você tem que conhecer. Gerencia a sua conta pelo aplicativo Meu Vivo pra ver quem tá usando mais. Tudo isso por apenas R$ 249,99 por mês. Então, você tá esperando o que pra ser vivo? Faz o seguinte, passa na loja de atendimento vivo da Speed Car, que fica na Rua Voluntários de São Paulo, 3235, ao lado do Fórum, aqui em São José do Rio Preto. Ou, se você estiver em Aracatuba, tem também, na Rua Carlos Gomes, 134. E conheça essa e outras ofertas, combinado? E, ó, meio dia e 43, estão falando que eu preciso chamar o intervalo, a gente vai lá, é rapidinho. E, na volta, a gente vai montar aí, junto com você, um mini jardim. Então, você não vai perder, né? Não saia daí. Oba, estamos de volta! E, ó, tá aí, olha, você já comprou o seu SP Cup? Ainda não? Então, compra, viu? Que o sorteio é domingo agora e tem muitos prêmios nessa semana. Olha, R$ 10 mil no primeiro prêmio. No segundo, o Onix Hat Joy. No terceiro prêmio, o novo HB20. E no quarto e grande prêmio, um Civic geração 10 Sport. E tem mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de R$ 1 mil pra cada ganhador. O sorteio, como eu te falei, é ao vivo, aqui no SBT, domingo agora, dia 7, às 9 da manhã. Você não vai perder, né? Pra concorrer, você já sabe, é facinho, corre lá, compra o seu certificado de contribuição. Ele custa só R$ 10,00. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então, presta atenção. Você aí que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda essa região, são quatro grandes prêmios, mais os giros da sorte. Compre já o seu certificado, custa R$ 10,00. Você vai fazer o bem, vai concorrer a todos os prêmios que eu te falei. E é claro que eu tô torcendo por você. Então, aproveita. Agora, vamos lá montar o terrário. É, terrário na minha época é onde a gente fazia a minhoquinha, né, na escola. Mas agora, o terrário que eu vou te ensinar é esse daqui. Olha que lindo, gente, pra você botar na sua casa. E olha esse que legal. É um vidro de palmito, Heitor. Um vidro de palmito. Olha, custo zero, gente. Custo zero. Você pode ir na pizzaria. Aí, do lado da sua casa, que eu já descobri que uma telespectadora faz artesanato com esses vidros aqui. Que ela me mandou. Eles jogam fora. Muitas pizzarias jogam fora esse vidrão aqui, gente. Você pode ir lá na pizzaria e falar, ó, me dá um vidro de palmito aí, que eu quero fazer um terrário. Eles vão te dar, com certeza. O que eu vou precisar pra fazer esse terrário? Bom, Mira, o que eu trouxe aqui pra mostrar são alguns dos materiais que a gente pode utilizar pra fazer um terrário, certo? Então, aqui a gente tem pedriscos, né, um pedrisco um pouquinho menor. E um pouquinho maior. E os seixos de rio, né, no caso, um pouquinho maior. Tá. Aqui eu trouxe umas outras variedades de plantas, porque os terrários, eles não necessariamente têm que ser de suculenta. Tá. A gente tem outras plantinhas. Outras plantas que podem ser usadas também pra fazer o terrário, certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui o processo. E aí, o vidro que a pessoa quiser. Isso. Os vidros, como você mesmo disse, pra quem quer economizar um pouco, né, você pode utilizar utensílios, né, de palmito, de azeitona. Ou então, comprar esses outros. Esse aqui é uma bombonier de doce, né? Tem lojinha de R$1,99. Isso. Comprar baratinho. Se você quiser. E pode investir mais se você quiser comprar uns maiores. Com certeza. Legal. Certo. Bom, o primeiro passo... E terra, né? Isso, e a terra. Tá dentro desses potes aqui. Isso. A terra adequada para o terrário, né? Tá. Importante dizer que se o terrário for de suculentas, é necessário uma terra arenosa. Agora, se for um terrário com outros tipos de plantas, já é uma terra mais argilosa. Legal. Então, o primeiro passo para a gente começar a fazer o terrário, seria fazer a drenagem. Porque se a gente não fizer a drenagem, que seria com os pedriscos pequenininhos, as raízes das plantas vão ficar úmidas. Então, a gente... O primeiro passo é pegar os pedriscos e fazer uma camadinha com esse pedrisco embaixo. Show. Quando você põe o pedrisco, a Kátia de Birigui, ela mora em um apartamento, ela falou que queria dicas para ter plantas em pouquíssimo espaço. Essa é uma ótima dica, não é? Com certeza. Os terrários justamente estão fazendo bastante sucesso porque as pessoas hoje em dia moram cada vez em espaços menores. Então, o terrário é uma ótima opção para você colocar na sua sala, perto de uma varanda de apartamento. Perfeito. Olha aí, Kátia. Aproveite. Um beijo também para o Ed de Arassatuba. Um beijo para a Marilene Lima de Valparaíso. E para o marido dela, o Paulo. Um beijo. Eles adoram o programa. Um beijo para vocês. Bom, depois que a gente fez a camadinha de pedrisco para fazer a drenagem, a gente vai entrar com o substrato, certo? Então, a gente já colocou o pedrisco e a gente vem com o substrato, com a terra e a gente faz aí uma segunda camadinha, como se estivesse montando um bolo. Aí a gente... Eu estou usando as mãos, né? Tem que pôr mesmo. Eu também acho. Mas existem ferramentas que o pessoal costuma confeccionar para facilitar o... Mas eu acho que a mão é tão boa para a terra. Eu prefiro porque... Faz bem para a gente, faz bem para a planta. Você entra em contato diretamente com a terra. Bom, depois que você fez a camadinha de pedrisco, a segunda camada, o substrato e por fim, que aqui eu vou demonstrar um terrário de suculentas. Aqui nessa bandeja... Ah, que bonitinha essa! Estão as mudas. Olha aqui! Já... Pode pegar? Pode. Eu já desmembrei as mudas, né? Que estavam naqueles potinhos que a gente mostrou no primeiro bloco. Certo? Esse é um cactozinho. Esse é um cacto. Esse é um outro tipo de cacto. É, mas é um espinho pequenininho que ele não machuca muito o dedo. Então, pessoal, a gente vai pegando as mudinhas, né? Uma por uma. E aí vai da criatividade de cada um. Você abre aqui... Faz um buraquinho. Um buraquinho, certo? E você vai acondicionando as suculentas da melhor forma. E também a questão da estética, né? É muito importante... Você vai escolhendo o jeito que você achar melhor. E também, assim, é importante dizer a questão do tamanho do recipiente, né? Porque se for um recipiente muito pequeno, você não vai poder usar tantas suculentas. Agora, nesse caso, como é um recipiente intermediário, você consegue colocar aí no máximo três mudinhas de suculenta. Depois que você coloca as mudinhas de suculenta, você vem... Você pode vir aqui com os seixos... Aí é meio que mais uma decoração. Isso, você vem com... Pra ela ficar durinha também? É, você pode... Pra poder ficar de pé. Fazendo... É como se você estivesse decorando, né? Um espaço da sua casa. É, é um mini jardim mesmo. É o que a gente estava falando. Depois eu vou tentar virar aqui pra você enxergar. Eu queria que você visse de cima como ele está ficando. Não sei se você consegue, Dani. Ah, mas dá pra ver. É que o vidro faz um reflexo aqui. Mas dá pra você ver que está virando um mini jardim mesmo aqui dentro. É justamente isso que você falou. E as plantinhas, elas vão onde? Nesse caso, ela não iria? Porque aqui é pequeno. É, na verdade, aqui seria outro tipo de terrário, né? Outro tipo de terrário. Vamos supor, se esse espaço fosse grande, você... Aqui, em vez de pôr a suculenta, você colocaria as mini plantinhas. Isso, essas plantas aqui seriam pra usar num recipiente... Maior. Do tamanho do... Que eu vou mostrar pra você depois, que está ali do outro lado do estúdio. Aí eu posso fazer do jeito que eu quiser. Sim. Dependendo do... É sempre importante. Dependendo do tamanho do recipiente, você vai colocar uma quantidade de planta que caiba, né? Que fique uma estética bonita dentro do recipiente. Certo? E aqui eu posso sempre colocar... Sempre colocando a pedrinha por baixo, a terra por cima, eu rego do mesmo jeito que você me falou do vasinho. Mesmo estando com a terra assim, uma vez a cada 15 dias. Isso. Só é um pouco diferente, porque esses recipientes, eles não possuem furos, né? Então são recipientes fechados. Então quando vocês de casa forem regar, eu dou a dica de vocês colocarem a água dentro desses compartimentos, dessas bisnaguinhas de... Que bonitinho, boa ideia. Que a gente encontra em lanchonete. Porque se você pegar um borrifador e vir com força aqui, você acaba estragando o terrário. Então vocês vêm com cuidado... Olha que ideia boa! E vai pingando, né? São medidas homeopáticas, né? Vamos dizer assim. É, pouquinho água assim mesmo. Pouquinho água, isso. Você vai pingando... Olha aí, gente! E reforçando mais uma vez, se for um terrário de suculenta, de 15 em 15 dias. Se for a plantinha? Se for esses tipos de planta, né? Que são musgos, samambaias, aí eu recomendo três vezes na semana. Certo. Certo. Se eu fosse fazer de uma plantinha assim, eu teria que colocar a terra pra cima e ela ficaria pra fora do vaso ou tudo lá dentro, Heitor? Isso, legal você tocar nesse quesito. Os terrários, eles podem ser igual esse que a gente acabou de fazer, que as plantas ficam dentro do vidro ou então esse outro tipo, que a planta, ela fica pra fora do vidro. Então, assim, não existe regras na questão do terrário. Você vai fazendo de acordo com a sua criatividade. Tá. Esse aqui, olha que bacana, você colocou aqui embaixo o pedrisquinho. Isso. Depois aqui a pedrinha maior, branquinha, né? Aí, aqui seria outra forma de fazer o terrário. É, como você montou. O pedrisco pequenininho que eu usei nesse terrário, eu fiz uma primeira camadinha aqui, certo? Em segundo, eu já escolhi a brita branca, que é pra dar um contraste, que fica bem legal. Depois eu coloquei o seixo grande, né? Que seria esse seixo que tá aqui no potinho. Depois eu vim com uma camadinha de argila expandida, que é aquelas bolinhas que a gente faz drenagem nos vasos. E fica bem legal, porque fica bem divididinho as camadas, né? Depois é importante a gente colocar o musgo, aquele musgo seco, porque quando você vai colocar a terra, pra terra não descer, você faz uma cama com musgo seco, depois vem a terra e depois vem a planta. E decoração. Que bonitinho. É uma outra forma de fazer o terrário. Show de bola, ficou lindo. Fica aí, eu. Gostei. Bacana, Heitor. Então segura um pouquinho que eu já venho despedir de você. Tá bom. Eu quero mostrar ali, olha, o outro terrário que ficou desse lado, que eu achei uma graça também. Que já tem já essa outra plantinha que você falou, né, Heitor? Já tem aqui. Olha, é um vaso um pouco maior, mais aberto. E aqui dentro tem as duas plantinhas. Muito legal. Muito bonito mesmo. Show de bola. Uma bela decoração, né? Em qualquer apartamento aí fica muito bom. E falando em apartamento, gente, daí você pensa assim, poxa, Mira, queria ter minha casa própria, queria ter meu apartamento pra deixar bem decorado, fazer o meu terrário, colocar as minhas plantinhas. Então, ó, eu tenho uma boa notícia pra te dar. Sabe onde eu fui? Eu fui em Jales, pra conhecer o edifício Murano. Gente, ele vai ficar pronto em dezembro agora. E eu fui conhecer o apartamento decorado. Veja só. E o apartamento decorado ficou uma graça, bem aqui no centro de Jales, viu? Você vai poder fazer tudo a pé se você quiser. A arquitetura é moderna, a fachada vai ficar incrível. O terreno aqui tem mais de 1.500 metros. E as obras estão super aceleradas. Você vai poder se mudar em dezembro de 2017. E área de lazer não vai faltar por aqui, viu? Quadra poliesportiva, área gourmet, churrasqueira, salão de festas. Tem também a portaria remota. Muito mais segurança, privacidade e também redução de custos na hora do condomínio. Agora vamos conhecer as plantas. Tem a de 76 metros quadrados, muito bem distribuída, que eu tenho certeza que você vai adorar. E agora as coberturas, com 152 metros quadrados. E lembrando que todos os apartamentos aqui tem sacada pra você. E duas, três ou quatro vagas de garagem. Então aproveite. Agora e se eu te contar que todo esse financiamento você vai fazer com a segurança da Caixa Econômica Federal. Então, tá esperando o quê? Faça como eu, venha visitar o apartamento decorado. Aqui em Jales é o Edifício Murano. Tá esperando por você. Já pensou? Apartamento novo em dezembro de 2017. Não dá pra perder, né? É, não dá pra perder mesmo, gente. Oportunidades passam, às vezes, assim, pela nossa vida rapidinho, né? E o Edifício Murano fica bem no centro de Jales. Fica pertinho de tudo mesmo. Na rua 17, esquina com a rua 6. É só você agendar e visitar o apartamento decorado, como eu fiz. Mais informações é só você acessar o site bandiempreendimentos.com.br. Bandeempreendimentos, tudo junto. .com.br. Ou tem dois telefones, no 173621-2661 ou no 1799741-2807. Dezembro agora de 2017 já fica pronta, a obra tá super acelerada. Eu fui ver de perto lá e, ó, com certeza vai ficar uma gracinha. Então aproveita, dá uma ligadinha pra eles, se informe que vale realmente a pena, ok? E agora, você gostou do terrário? Gostou das suculentas aí? Vamos voltar lá pro Heitor, que eu quero ver mais um pouquinho sobre elas e saber aí se realmente é fácil, então, fazer, né, Heitor? Qualquer pessoa pode fazer dentro de casa, qualquer tamanho de vidro, porque realmente a suculenta, como eu vi aqui, você acabou meio que desmembrando ela, né? Sim. Eu posso fazer isso? Ela não morre, então, se eu transferir ela de um lugar pro outro? Não, não. Inclusive, aquela primeira cuia que a gente mostrou no primeiro bloco, às vezes, pras pessoas economizarem, junta aí três pessoas, amigos, compra uma cuia daquela grande e aí cada uma faz um terrário. Ah, legal. E aí você desmembra aquela cuia e acaba economizando, né? Muito bem, show de bola. Então, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Por ter ensinado a gente, eu adorei, gostei muito mesmo, achei linda a ideia, vou fazer um aqui, vou fazer pra minha casa. É muito importante também, porque faz muito bem pra cabeça. É, é uma terapia, né? Show de bola. Espero que você aí em casa também faça o seu terrário, depois manda uma foto aí pra gente falar, Mira, aprendi no SBT e você, dá uma olhada como ficou bonito o meu terrário. Obrigada, Heitor. Obrigado. Seja bem-vindo ao programa sempre que você quiser voltar, tá bom? Eu que agradeço. E você de casa, fica com Deus, amanhã o que que é, o que que é? É sexta-feira, amanhã tem Sida Caram, amanhã tem mais SBT e você, a partir do meio-dia e quinze. Agora um pouquinho mais tarde, né? Temos Carlos Hernandes ao vivo, com Bem na Hora, a partir das onze horas da manhã. Então você já sabe, ligadinho, nossa programação ao vivo começa mais cedo. Onze horas da manhã você liga a sua televisão, ou então vai lá no nosso portal que você acompanha toda a nossa programação. Depois você segue com o Marcelo Casagrande e depois começa muito bem a sua tarde comigo a partir do meio-dia e quinze, ok? Beijo grande pra você, pra sua família e até amanhã, uma ótima tarde. Tchau. Tchau.